Olá, pessoal! Como vocês estão se sentindo? Estamos aqui com o terceiro vídeo, o desafio sobre o Past Perfect Tense. É um desafio baseado nos dois vídeos, o primeiro vídeo que foi da formação e o uso dos conectivos, e também do uso, e o segundo vídeo que foi das formas afirmativa, negativa e short answers, as respostas curtas. Já coloquei aqui na lousa, e são dois desafios. Para fazer esses desafios, é o que eu sugeri no vídeo 2, que é pausar o vídeo, fazer e depois soltar para observar. Se acertou, errou. Se acertou, congratulations. Se não acertou, tente, revise os vídeos, assista novamente quanto necessário, e tenho certeza que qualquer desafio que a gente passe, conseguiremos, vocês conseguirão resolver. Tá certo? E também, nas aulas, lá no grupo, conseguiremos ter novos desafios, vocês conseguirão. Tudo isso para que vocês resolvam os exercícios dos livros com mais segurança. Vamos lá, pessoal! Desafio 1, né? Challenging. Mas aqui eu estou colocando como practice, prática. Desafio 1 é o seguinte, nós temos aqui, esse é um desafio que eu acho mais difícil, esse desafio 1. Nós temos aqui, é uma frase, né? They, to London, before my brother. Nós temos aqui para colocar o verbo travel e o verbo go no tempo verbal correto. Um dos verbos vai ficar no past perfect e outro verbo vai ficar no simple past. Porque lembra-se, quando a gente tem uma oração composta, uma das frases fica em um tempo verbal e a outra em outro. Por quê? Esse tempo verbal, isso aí está explicando o uso, gente. Esse aí está explicando o uso e a formação. E fala também do conectivo. Esse tempo verbal, esse uso desses dois tempos verbais, não é para indicar qual é a ação que aconteceu primeiro ou não. Lembre-se, só vou relembrar essa dica, essa dica que é importante. Que o past perfect é uma ação que acontece anteriormente ao simple past. É uma ação que acontece anteriormente a outra ação no passado. Então, tente fazer e também vou relembrar outro ponto importantíssimo. O past perfect, quando você descobrir aonde usa o past perfect, lembre-se que o past perfect a gente usa o verbo had mais o participio passado do verbo. Se for regular, o verbo fica com ed. Se for irregular, a gente vai consultar a tabela. Para ajudar vocês, ainda vou dar aqui, para que vocês façam com mais consciência, ainda duas dicas. O conectivo before aqui tem uma importância muito grande. Qual é? Se você está esquecido, dê uma olhada no outro vídeo, no vídeo 1. E também, lembre-se que o verbo travel, ele é regular, quando você for usar o participio dele. E o verbo go, o participio de go é gone. O passado é went, se precisar usar o Z no passado, vamos analisar a frase. E o participio é gone. Pronto. Baseado nessas informações, vocês agora vão dar uma pausa no vídeo. Vão responder só o desafio 1 por enquanto. E já já a gente tem a resposta. Tá certo? E aí, pessoal? Fizeram? Espero que tenha dado pausa no vídeo. Será que acertaram? Se seguiram as minhas recomendações, assistiram o vídeo 1 com atenção, vocês acertaram com certeza. Vamos lá analisar a frase. Para que serve o conectivo before? Para dizer que a situação inicial, a situação do início da frase, do início da oração, ela aconteceu antes. Se ela aconteceu antes, esse travel tem que ficar no past perfect. Fizeram? No past perfect. Segundo elemento. Como é que se faz o past perfect? O que eu falei há minutos atrás? Eu tenho que ter o verbo had. Então vai ficar a frase. Eles tinham viajado para Londres antes que meu irmão. E agora, como é que vai ficar esse go? Se esse aqui ficou no past perfect, esse aqui vai ficar no simple past. Por quê? Essa ação aconteceu depois. Qual é o passado de go? Went. Fizeram dessa forma, pessoal? Aí vai ficar. Eles tinham viajado para Londres antes que meu irmão fosse. Ou seja, essa ação aconteceu depois. Né, pessoal? Essa ação aconteceu depois. E aí? Acertou? Se não acertou, não fique triste. Foi como eu disse. Isso aí é prática constante. Vocês procurem observar outros exercícios na internet. Haverá os exercícios do livro e ainda desafios no grupo. E quem acertou? Congratulations. Parabéns. Mostra que você teve atenção. Mas cuidado, né? Para não confiar demais e achar que sabe tudo. É importante que a prática seja constante. Desafio dois, gente. O que é que temos aqui no desafio dois? Um desafio bem mais fácil. Nós temos agora uma frase que já está no past perfect. No passado perfeito. No pretério perfeito. Por que eu sei disso? Por que eu tenho head e outro verbo? Esse verbo aí é read. Esse verbo read. Read. Que é o verbo ler. Read. É o verbo ler. Já mostra que ele é irregular. E esse verbo read tem uma curiosidade sobre ele. Ele é um verbo uniforme. Uniforme que é isso. Ele está vestido com uniforme. Não, não é vestido com uniforme. Ele é um verbo que tem uma forma para qualquer tempo verbal. Veja. Você vai encontrar lá na internet. É importante que você busque quando ele é irregular. Pesquise em uma tabela de verbo irregular. Depois passarei para vocês uma tabela para que vocês estudem. Veja. O participio é read. O passado é read. E o participio também é read. A única coisa que muda é a pronúncia. Read. Read. Read é presente. Read é passado ou participio. Por que ele é uniforme? Porque ele não muda. Já os verbos before mudam. É uma forma para o presente e outra forma para o passado e o participio. E os triformes é uma forma para cada um. Uma para o presente ou infinitivo, que a gente chama. Outra para o passado e outra para o passivo. Mas vamos lá ao desafio. Como é que faz a forma negativa e interrogativa dessa frase? E as respostas curta, afirmativa e interrogativa? Isso aí a gente já vai encontrar no vídeo 2. Você pode dar uma olhadinha no vídeo 2 do assunto. E dê uma pausa no vídeo. Daqui a pouco teremos a resposta. Tenho certeza que esse todo mundo vai acertar. E aí, pessoal? Acertaram? Conseguiram? I believe... I believe... É, sou... Eu acredito que sim. Porque... Esse é mais fácil. Vamos lá. Na forma negativa. O que é que a gente faz, pessoal? Colocamos o not depois do head. Vou fazer aqui abreviado. Mas quem colocou o head not está correto. Termino a frase. Red. Lembrando que a pronúncia é red. Read é a pronúncia do presente. Read é book. Acertaram? Ou colocando o not. Ou colocando a forma hadn't abreviada. E a interrogativa? Conseguiram, pessoal? Eu acho que sim. Se prestar atenção no vídeo, sim. Pegamos o auxiliar head no início da frase. Colocamos o sujeito, que no caso é Peter. É o verbo principal. Read. A book. E a interrogation. A interrogação. Será que esqueceram da interrogação? Não, né, gente? Interrogação não pode ser esquecida. Então, had no início. Anto, sujeito. Não muda mais nada na frase. Interrogação no final. E as respostas curtas? Como ficaram? Acredite que acertaram. Yes. He. Had. That's right? Negative. No. He. Hadn't. Hadn't. E aí, pessoal? Several rights. Muitos acertos? Acredito que sim. Aqui é bem mais fácil. Só relembrando. Yes e no, porque está indicando que sim ou que não, né? He, por quê? Porque o sujeito é Peter. Quando o sujeito é masculino, é he. E had, por quê? Toda vez que eu fizer a pergunta com had, a resposta é had. Na negativa, fica hadn't. Essa questão de resposta curta, gente, é muito simples. Mas muitos alunos de inglês erram. É só lembrar, quando eu faço a pergunta com did, resposta com did. Quando eu faço a pergunta com do, resposta com do. Does, does. Verbo to be, verbo to be. E aí, pessoal? Gostaram do desafio? Espero que sim. Desafio aí, né? Teremos outro de acordo com os assuntos. Aproveitem bem aqui o nosso canal, né? TV Fila 3. Aqui o professor Fernando. Não esqueçam aí de dar um ok aí para a gente, né? Para o nosso canal. Se inscrevam e curtam os vídeos. Por hoje é só. See you next class. Bye, bye. Tchau.